Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como instalar o tema Hello Elementor do WordPress na hospedagem da hospeda meu site. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar para nossos tutoriais. Então, para você configurar o Hello Elementor no seu WordPress é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o painel do administrador do WordPress na sua hospedagem e já dentro do painel, o que a gente vai fazer é simplesmente vir no lado esquerdo, no menu lateral, vamos vir na opção aqui de aparência, vamos clicar, e na página seguinte ele vai mostrar o tema que você tem instalado no seu WordPress. E para a gente instalar o Hello Elementor, passa a vir aqui em cima no botãozinho escrito adicionar novo e agora em seguida ele vai mostrar a página de temas populares, então aqui tem diversos temas que você pode escolher. Aqui por coincidência ele já vai mostrar o tema do Hello Elementor aqui na direita, porém essa página muda, então nem sempre vai aparecer os mesmos templates, os mesmos temas já de cara. Então caso não apareça o Hello Elementor, basta vir aqui na opção pesquisar temas e digitar Hello Elementor. Então após fazer isso, ele vai mostrar aqui então já de cara o tema do Hello Elementor. Então basta você clicar aqui no botão instalar. Após instalado ele vai mostrar o botão de ativar, então basta você clicar. E prontinho, agora o seu tema do Hello Elementor ele já foi ativado e você pode clicar aqui no botão personalizar para configurar ele. Então o Hello Elementor ele é realmente um tema bem simples que é feito para funcionar com o próprio Elementor como o nome já diz. Então aqui as configurações tem a identidade do site, onde você pode configurar a logo, o título do site, a descrição e o favicon. Temos a opção de menu que você pode estar configurando o menu do seu site. Tem a opção de configurações da página inicial que você pode colocar por exemplo os posts recentes ou uma página estética do WordPress. Temos a opção de cabeçalho e rodapé que ele pede para você criar com um outro tema do Elementor. E temos a opção de CSS adicional que aqui a gente pode estar configurando diversas configurações de estilo direto pelo CSS por código. Então você pode fazer as alterações que você desejar e depois clicar em publicar. Prontinho, após publicado você pode voltar. E agora o tema do Hello Elementor já está ativo e funcionando corretamente no seu site. Então é isso, você aprendeu como instalar o Hello Elementor no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!